Oiê, amigos! Começando mais um vídeo aqui no canal. Pra você que não me conhece, prazer, meu nome é Isis Arcuri, seja muito bem-vindo. Aproveita e já se inscreve e deixa seu like, que ele é e sempre vai ser muito importante pra mim. No vídeo de hoje eu vou fazer algumas comprinhas. Aliás, bastante conteúdo de comprinhas aqui no meu canal, tá? Ai, gente, eu tô tentando atravessar essa avenida aqui, mas tá difícil, não tá fácil não. Foi. Então é isso, pessoal. Aqui no meu canal você encontra muito vídeo de comprinhas, achadinhos, tour, faxina em casa, um monte de coisa. Conteúdo pet, muita coisa. Então pra você que gosta de acompanhar também o Instagram, vou deixar aqui embaixo o meu Instagram, pessoal. O Instagram da casa, que é o do canal. E o Instagram também dos meus filhos pets, pra quem gosta de conteúdo pet friendly. Também tem bastante dica lá bem legal, tá bom? Então, bora lá. Mas antes, ó, eu tenho umas roupas aqui pra fazer doação e eu faço aqui. Que eu já mostrei pra vocês, ó. Veja como esse panetone Roma. Ele é zero açúcar, ó. Tá super promoção, por R$4,99. Eu acho que vou levar um pra eu experimentar. Ó, zero açúcar. Também fazem corredor por corredor. Acho muito mais prático, né? Gente, quanto que tá... Nossa, deixa eu limpar essa câmera. Quanto que tá o sabão líquido aí? Aí na região de vocês, hein? Que olha, gente. Eu comprava esse daqui há não muito tempo atrás, em Curitiba, por R$9,90. Tô achando ele muito caro. Muito caro. Aí tem aquele Tiksan que tá R$13,91. Da última vez eu nem lembro pra que eu peguei. Acho que eu peguei o Brilhante da última vez. Mas não gostei muito, não. Não adianta. Eu gosto daquele Homo. Não tem jeito. Igual a ele, não tem. Ou esse aqui é o meu preferido. Mas se não, eu pego esse. Mas igual a ele, não tem. Maciante é a mesma coisa, ó. Eu gostava desse daqui. R$21,45, gente. Sem condição. O Downing também R$32,00. Já tudo muito caro. Aí eu experimentei esse daqui. Esse P. Até que eu gostei, viu, Yon? R$9,32. Vou levar ele de novo. Troquei. Gostei do cheiro desse daqui. Vou levar pra experimentar. Praticamente o mesmo preço, né? R$9,58. Tranquilo. R$9,32 aquele. Vou levar esse daqui. Aí eu levo também sabão em pau baratinho. Mas não tem aqui. Que é pra limpar ou lavar o quintal e tal. Tem esse surfer, mas não tá falando o valor. Então vou deixar pra pegar depois em outro mercado. Gente, tanto a desinfetante quanto esses assim, ó. O multiuso. Eu gosto do UAU. Só que não tem aqui. O UAU tem só no açaí. Então vou pegar lá depois. Detergente, vocês sabem que eu adoro esse daqui, né? Esse daqui pra tirar cheiro de ovo. Essas coisas. Mas tá muito caro. Então eu vou levar o normal. Acho que o IP. O normal. Que é a marca que eu não conheço. Limpol. Tá o mesmo preço. Quase. Eu vou levar o IP. Então. Esse daqui. A gente fala que é neutro, mas não é o neutro, né? Esse é o clear. O neutro é o amarelo. Eu vou levar desse daqui. A hipogênico. Eu vou levar esse daqui do Mille. Doze. Tá por R$19,99. E cotonete eu vou levar esse daqui da Bella Cotton. Que tá R$3,25. Vou levar esse daqui da Dove. Que tá R$670ml. R$24,90. Pelo que eu constatei aqui, tá compensando bastante. Máscara. Vou levar essa daqui. Que eu tenho usado. E eu tenho gostado bastante. Vou levar uma dessa daqui. Essa é Pantene. R$24,99. E aí desodorante eu vou levar esse daqui da Dove. Que tá R$21,90. R$250ml. R$4,49 no clubinho. Eu peguei dois Guaraná Zero porque era o que tinha. E não tinha preço. Não sei o que tá acontecendo. Tá sumindo o Guaraná Zero aqui. Eu não sei vocês, mas eu só gosto da batata extra fina. É uma chips. Eu gosto dessa daqui. Mas hoje é uma chips. Tá um pouco mais barato. Então eu vou levar essa daqui. R$6,29. E não contém glúten. É essa mesmo. Ah, achei mais Guaraná Zero aqui, ó. R$7,49. Mas não tá escrito Zero. Então eu não sei se é esse, ó. Enfim. Vou levar. Queijo ralado. Vou pegar dois. Ah, fizeram que tem assim. Uma embalagem econômica. R$12,45. Essa é a mais barata. Então eu vou levar nesse daqui. Sanguete. Paraty. R$3,99. Vou levar um. Dois. Três. Nescau Zero. R$12,69. Vou levar um. Bom, como não tem o Zero Lactose que eu gosto da marca. Vou levar esse daqui só pra... Pra suprir. Depois eu compro da minha marca. Depois eu compro da minha marca. Vou levar dois só. Milho tá R$2,99. Vou levar dois. Esse abonete... Luxe R$6,99. Vou levar dois. Ó, Pilete, Lápia, Cidade de Canção. R$18,90. Vou levar dois. Achei mais barato aqui, ó. R$34,90. Dá pouca diferença, mas eu vou levar desse daqui que eu prefiro. Aqui ó, mal chego. Já vem todo mundo fiscalizar, né? Olhar tudo que a mamãe comprou. Bom, deixa eu abaixar o ventilador aqui, senão vocês não vão ouvir. Ai, então vamos lá, pessoal. Peguei os temperos, manteiga, o queijo ralado, espaguete, uma bala pra deixar no carro, uma cebola, farinha pra empanar o peixe, né? Peixe que eu peguei, limão, batata pros nenéns, ali, batata palha, molho, guardanapo, um bis, um... Uma pipoquinha, aquele panetone zero açúcar que eu falei pra vocês. Peguei dois milhos, peguei o sabonete que tava em promoção, líquido, né? Pro banheiro, óleo, lomo, amaciante, shampoo, desodorante, condicionador, detergente. Peguei só dois leitos, depois eu pego mais. Peguei o meu Nescau zero, refrigerante zero, papel higiênico. O Rapidez não tinha o Light, acabei pegando esse mesmo. E depois eu parei pra comprar um sorvete. Eu super indico, não sei se na região de vocês tem o Gela Boca. Gela Boca, ele tem um que é o zeríssimo. O que é o zeríssimo? Ele tem tanto zero açúcar quanto zero lactose. E, gente, acredite, esse aqui é o chocolate belga. Parece normal. É muito bom. Super recomendo pra quem tá de dieta ou pra quem tem restrição como eu. Super recomendo. Ele é um litro, acho que custa 30 reais, é bem caro. Mas é o único que é zero, zero. Tudo zero, né? Então, pra mim é bom. Ah, e peguei um cotonete aqui também. E aí, por enquanto, foi isso. Ainda falta mistura, tipo, frango, né? Essas coisas e os legumes, né? Eu tô com cara de acabada. Essa semana eu ainda vou fazer comida. Que vai ser uma semana bem corrida pra mim, inclusive. Porque no trabalho eu tenho que sair correndo no almoço. Pra vir dar almoço pros nenéns. E aí eu volto pra lá. Então eu tô meio que comendo um Rapidez, assim, no almoço. Que é mais rápido, é mais prático. Aí semana que vem eu já volto tudo ao normal. Aí já volto com a comida. Eu consigo fazer um peixinho. Consigo, né? Fazer um arrozinho. Que no caso não pra mim, porque eu não posso comer arroz. Mas, enfim. É basicamente isso. Aí eu compro os legumes que faltam. E aí é isso, pessoal. Então, por enquanto é isso. Se você gostou, já deixa o seu like. Não esquece. E até o próximo vídeo. Beijo. Tchau.